De 1985, a TV, as imagens vão ao ar em caráter experimental. Em março de 1986, Piauí recebe a TV Pioneira. TV Pioneira, canal 5. Jornalistas experientes compartilham responsabilidades. Jovens profissionais levam proporia, carga, vigor e a certeza de entrar para a história do telejornalismo do Piauí. Já o primeiro produto mostra a TV. O Jornal da Rio Negra apresenta um novo formato. A criação, talento e originalidade de alguém continuam a sofrer o ver com o Jornal de Terezinha, que em 1987 inaugura uma copa no horário de TV. É nessa época que os fatos mais importantes do dia passam a fazer parte do cartaz no almoço. Surge um novo comportamento na imprensa. O Amadeu Campos leva ao telespectador diversos aspectos da notícia, das opiniões e entrevistados no estúdio. Os debates fazem escola na sociedade friolense. Identificados com temas e provocados pelo atrasentador, telespectadores se envolvem com o jornalismo, deixam de ser figuras passivas e criam mais uma marca da TV Pioneira, a interação. A teimosia minha e a fé, eu não sei em quem que ele tinha essa fé, da direção aqui do Jesus Cristo, do Jesus, que acreditavam que um dia eu ia ser um apresentador razoável, como eu acho que eu sou hoje. Amadeu Campos conquistou o respeito e a admiração do Cialiente, e está no ar, até hoje, no mesmo horário. Em 1998, a TV Pioneira passa a ser Cidade Veio. E o Notícia da Manhã propõe um formato ágil e atualizado, que prende o telespectador nas primeiras horas do dia. E já foram 12 anos no ar. Em janeiro de 2000, a emissora passa a retransmitir o sinal do SBT, uma parceria de sucesso. Seja no Fiauí que trabalha louvando a capacidade empreendedora, no Cidade Viva, perfeita interação com a comunidade, na proposta cultural e educativa do Feito em Casa. No resumo das principais notícias do dia, no Jornal Cidade Verde, naoço. Por tudo que vão na sociedade, ou em temas específicos, como Cidade de Desporte, que um por mais, o padrão Cidade Verde tem reconhecimento do mundo social mesmo. Uma outra tradição não diminui o brilho do que já é sucesso, nem a capacidade de usar sempre mais. No cotidiano e em eventos especiais, a história da TV Cidade Média é repleta de personagens, fábricas, coberturas marcantes. São datas, números, projetos, temas, pessoas desafios. A maior equipe, a duração mais rápida na notícia, a melhor cobertura, a maior credibilidade. A cada eleição, a TV Cidade Verde supera o número de horas da transmissão ao vivo. Um trabalho permanente. Da campanha eleitoral, a festa da vitória. Da posse, a busca pelos votos no pleito seguinte. Um carnaval, um estúdio em cada cidade. O departamento de jornalismo se multiplica e repórteres são distribuídos por todos, realmente. A cada noite, mais ouvintes apresentam a festa para todo o estado. Você com a gente na folia. Uma ousadia que começou no desfile das escolas de samba. E a primeira transmissão ao vivo foi lá no começo, em 1986. Do sucesso a novos projetos, o caminho é curto e o trajeto rápido. A transmissão do concurso Miss Piauí enche a tela de brilho e glamour. A gente encontrou no Piauí Cope, a cidade do Piauí. Adorei conhecer, eu adorei a experiência, foi ótima por uma primeira vez, então... Foram sete edições do maior evento de cultura, música e juventude do Piauí, com a marca Cidade Verde. No alimentário de Teresina, a casa do outro ano, um novo tema para reverenciar a cultura, as tradições da cidade. Nos 250 anos do Piauí, na busca às origens, as equipes de jornalismo passaram pelo Rio de Janeiro, São Luís, Lisboa, Salvador. Uma superprodução envolveu os meninos profissionais para a gravação de um filme que conta a história da indescendência do Piauí. Viva a indescendência do Piauí! No mês de outubro, é barcado por programas especiais que mostram as potencialidades do Estado. O Viva Piauí já chegou a ter em 2016, com o estímulo aos atletas que sonham em participar das Olimpíadas no Brasil. Em dezembro, há nove anos, o tema é a solidariedade com o programa especial natal da cidade. Olha só, R$ 167 mil reais! A campanha O Melhor Presente é a Sua Doação triplicou o número de doadores de órgãos em 2009. E em 2010, A Vida é o Melhor Presente, que mostrou o Piauí como exemplo dos idosos. Ideias, pioneirismo ou sadia? A tendência da cidade verde faz a boa imagem do Piauí, ajudando a elevar a autoestima dos piauienses. A primeira emissora afiliada do SBT, a primeira do Nordeste, e uma das primeiras do Brasil a adotar o sistema digital, a TV Cidade Verde inaugurou a autodefinição Piauí em 2009, com a presença do então ministro das Comunicações, Zé L. Costa. Em coberturas especiais ou com exercícios do cotidiano, a superação é a nossa meta. Nos 25 anos, a TV Cidade Verde inicia a caravana que deve percorrer os municípios mais importantes do Estado, lança uma nova programação, promove shows com atrações nacionais e promete ainda mais profissionalismo, qualidade e inovação em seis horas diárias de programação local. TV Cidade Verde, 25 anos. A boa imagem e ao início.